Salve rapaziada, mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD rapaziada, então bora lá reagir as batalhas Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Espero que você entenda de verdade, porque o Youtube mudou as regras rapaziada Então todos os vídeos serão de reação, reagindo a várias batalhas junto com vocês Salve, bora, bora, bora Calma aí Beleza Tá com fumaça na minha cara, é feio, cuzão Não adianta, seu mestre da distração, eu sou mestre da competição Afinal das contas você pode falar de gordo, pode falar de comida Mas desse jeito não é dar passeando, o tiquifo e o carista não ganha corrida É, tá ligado, meu mano, que agora eu acabo contigo Mas vendo como é que agora não se está ligando, o senhor fica perdido Você nem pude o carro, o carro não anda, cuzão Então você se ferrou, vem na corrida comigo que eu só vou te ver pelo retrovisor Sempre que é pelo retrovisor Isso daí que você falou, repetitivo é pra caralho Só fala quando o biquinho vai que gordou Só que desse jeito o biquinho que cresce E nessa hora ele desmerece Lembra da fase, objetos no espelho estão bem mais perto do que parece Qual foi seu íngua? É gordão mesmo, tá com toda da fome que tá comendo a própria língua Confira, você não é oponente Mas tem o Nelson, vem cá confeita, gaguejando na minha frente Gaguejando na sua frente, caralho Você falou isso aí pra 26 Sem a maldade, essa rima batida você mandou em 2016 Manda outra rima, oponente Na minha frente, seja inteligente Eu mastigando a primeira língua e no céu da boca Eu mastigo os teus dentes Ai meu mano, sem liga meu mano Eu sou Johnny Missy Se tu tivesse a quantidade de dentes que eu tenho Certeza que você ia explodir Vem vendo pra me guia, balando, frista, animando Você se fogueu Olha a vingança O rei do tanque vingando o rei do coliseu O rei do coliseu Se ele é verdade, Deus vai tomar um pau Quero que se fortar o rei do tanque Fala comigo se chega ao nacional Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do Gagamel Provavelmente como ele não foi pro nacional Ele vai pegar e vai gozar com o pau do mel Mano, eu sou verdadeiro Eu nem sou de fazer isso Mas eu não vi se você já gozou com o pau dele primeiro Mas vendo como é que você é atrasado Ganhou mesmo Porque o Neo não foi E pro Neo não ir Você até pagou o jurado Eu falei o que ia acontecer Sem maldade você comprovou A plateia pode, pode ver Sem a maldade, mano Por isso que você sempre vai ser fantoche Big Mike nunca vai ser Neo Mas o Johnny nunca vai ser Horace Eu não quero ser Horace na trilha Eu quero ser o Johnny, cuzão Você vai vendo o Johnny em milha Porque você sabe, cuzão Olha o negócio na trilha Eu quero ser o Johnny Eu quero ser o melhor pros meus filhos E o melhor pra minha família Tá ligada desse jeito Contra o sistema Tá ligada até o final Sempre é meu lema Rima comigo truta Pra você não vale a pena Logo no beat Que é de bandido Com o terror do Datena Ai, se você não tem O que você não tem Eu sei que você não corre Se falta a pena de sangue Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo fofo Estar aí na terra De rimas Você não é ninguém E já tá assim antes Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem O que eu quero ser? Batalha lendária demais. Meu nome, você conhece. Uau. Tá, tá, tá. Só tá tranquilo e calmo, né, em casa Jogo tem que ser com raça, bota a sua cara Que ela refém é noitado e mais noita rebaça Vamos notar mais as rimas, eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show, negão que não vem pra cima Eu te derrubo na chuva de flow Desse jeito eu não tenho, vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho, vai meu parceiro Chegando uns 100%, eu sou pra mais Você quer 100% como você vai ver Quando o namorado não vai se fuder, vai me deixar no chão É o deitado, tô redondo mais que você É o deitado, tá ligado, tá ligado, tá ligado O que não fala, agora você sabe, meu mano Eu vou te exterminar, vai Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é Meu que não querendo, eu te lala Mas se mais tranquilo, meu mano Nós não vai para as ideias, quer dar tapa na cara Das cintas, tá pela sua cara, vai voar Vumpir o olho na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro, de novo, cê tenta no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto, se eu já vi De todos os versos, você só foi o José Vem, você pega a mojinha, tem brindas, tesouras, tu tira Aí, mano, saco Quando eu chego, você pulou, agora acelerando Sabe que acertou, eu sou o trem Então deita no chão, para ver se você acertou Ou continuando também Eu não vou te ligar, meu parceiro, que você é uma freude Eu não vou te ligar, o brasileiro primeiro Senão depende do seu round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada Porque você apela pro seu teatro Eu faço perto, o bagulho é raro Você nem tô no chão, pra mandar rima Mas você tá ligado, que eu acabo, futebol Agora eu já te coloco no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão pro seu esforço Mas você sabe, meu mano, que você é um esproco É um fígado, eu fico no meu mano Sabe que não tá apanhado Vai torcer meu pescoço Só tô perdendo pra ele, rotando O que? É um fígado Tá ligado aqui no improvisado Pode ser canela, pode ser joelho O final vai ser o seu nariz quebrado Você tá ligado, não tem esperança Você é o Silva, você se acha o Spider O amigo da vizinhança Só que eu vou te quebrar e não é na porrada Vou te quebrar na rima Você é o Anderson Silva e eu sou a Desana Eu esquivo e te chamo pra cima Ah, caralho, gordão Então vai treinando essa esquiva aqui Essa sua esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle Agora você no treme Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane Só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane Você tá com a cara do duende verde O brado passou, velho É, é uma disciplina O brado vem te jogar pra cima Eu tô tipo o Dr. Rocktop Não tem oito braço Eu tenho oito rima Vai vendo como é que agora aqui no improvisado Você tem oito braço Mas só que tá os oito braço enrolado Batalha sinistra, velho lynch Vá vendo como é que você é do condomínio Tá ligado o que tomar no peito Vai achando que na favela É só o criminoso que tem que manter respeito Vá vendo como é que você tá achando que é da hora Tá ligado que eu venho com dois pés no peito Não tem essa dia o criminoso é o crime Se você nasceu na favela Pra Silipe não está com jeito Porra nenhuma, cê fala de respeito e nessa eu prossigo Da hora cê fala de respeito quando convém Quando eles vacilaram cê não teve respeito comigo Cê paga de disciplina não é porra nenhuma Isso aqui é batalha de rima Eu só mando o verso meu mano, eu não pago, então se acostuma Como se eu sabia que a batalha era dois versos Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção Você que tá aí reclamando que os cara não falou Isso não é o trabalho deles, seu chorão Para de ser frustrado Você que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você Só que você ficou na dúvida Não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso, cê tá ligado meu mano Que eu faço o verso e vou além Cê paga de pá, é um debochadão Mas cê só conta o verso pra ti, quando convém Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui Eu vou te responder que eu vim pra rimar Se perguntar o que eles estão fazendo aqui Eles vão te responder, eu vim no canto te reclamar Essa batalha é face distra agora Todo mundo é MC igual você A gente erra e nós também sonha Mas cê podia ter errado e ficado quieto Tentar explicar o erro faz você passar vergonha Só que eu não tô tentando explicar Só que isso é batalha de rima Você me atacou e eu vou ter que retrucar Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, cê não elabora Eu não tô explicando o meu erro Tô causando o seu enterro Tô fazendo minha função de MC Rimando até agora Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo Que pelo visto você não sabe jogar Se eu tô atacando, cê tem que atacar Mas cê tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar Ô carai, ó o que cê tá fazendo Cê tá querendo acabar com a festa na hora Ai, erraram a contagem e eu errei a rima Devolve minha bola que eu vou embora Da hora, da hora, da hora Maneiro, rapaziada Foi insano demais, mano Bora falar sobre as batalhas Bora falar sobre as batalhas Pera aí, deixa só Marquei Então, mostrei aqui cinco batalhas Insanas aqui, rapaziada Bora lá, ó A primeira batalha foi do Big Mike vs. Johnny Big Mike vs. Johnny Pra mim deu o Big Mike Big Mike, irmão melhor Salvador vs. Magrão Essa batalha é bem difícil, mano Essa aí Deixa nos comentários que você acha que ganhou Terceira batalha Salvador vs. Magrão Não, terceira batalha Johnny vs. Magrão Deu Johnny Johnny ganhou Johnny vs. Prado Pra mim Deu Prado E Prado vs. Cante Pra mim deu Prado, rapaziada Então, essa é a minha opinião Se inscreva no canal, ativa o CD Deixa o like Deixa nos comentários que você acha que ganhou Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau